Muita noite a todos vocês, muito obrigada a todos os companheiros, presidente Lula e a toda a população do companheiro. Nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso, a nossa luta pela continuidade da democracia e o respeito à Constituição. Os ricos deste país, as classes dominantes, os meios de comunicação, especialmente a rede de votos, criaram e causaram um golpe, um golpe parlamentar para criar um governo comprometido no todo o povo deste país, um politico com o nordeste brasileiro e com os mais necessitados, e para poder solidar alguém que não tem representatividade social, que não tem a dignidade política, que não tem nenhuma opção moral de ser o presidente da República do Brasil. Vocês têm acompanhado, lá no Senado Federal, nós já mostramos que Guilherme no Comandante é um crime. Isso é um protesto para tirar um governo eleito e para atacar um governo sem a justificação. Qual foi o crime que Guilherme no Comandante? O que se tornou para os pobres? O que se tornou para os pobres? O que se tornou para o nordeste brasileiro? O que se tornou para o nordeste brasileiro? O que se tornou para o nordeste? O que se tornou para o nordeste? social, continuar lutando contra esse golpe, para que nós possamos ter no Brasil o retorno da democracia e a nossa luta por uma sociedade justa e efetivamente do Aluguai. Muito obrigado, vamos à luta, vamos à União!